Preferia morrer Do que perder você Não há nada a temer Quando não há mais nada pra perder Eu jamais tive tanto prazer De tão bom me fez enlouquecer E até chorar E dizem pra mim Basta esquecer Vai passar Quem no mundo não sofreu de amor Quem não aprendeu a dar valor Passou pela vida e não viveu Mas quem já viveu um grande amor Só quem já sentiu a minha dor Sabe disso tanto quanto eu Minha imaginação Sempre aumenta a ilusão De que um dia você Eu jamais tive tanto prazer De tão bom me fez enlouquecer E até chorar E dizem pra mim Basta esquecer Vai passar Quem no mundo não sofreu de amor Quem não aprendeu a dar valor Passou pela vida e não viveu Passou pela vida e não viveu Sou anjo Sou anjo Protetor Quando estamos sofrendo Quando estamos perdendo Quando estamos perdendo O nosso amor O nosso amor Quem no mundo não sofreu de amor Quem no mundo não sofreu de amor Quem não aprendeu a dar valor Passou pela vida e não viveu Mas quem já viveu um grande amor Só quem já sentiu a minha dor Sabe disso tanto quanto eu Passou pelo amor Quem no mundo não sofreu de amor Quem no mundo não sofreu de amor Quem não aprendeu a dar valor Na, 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 na Assumo